Pessoal, quero te mostrar um lugar legal e falar de um assunto legal. Onde eu estou? Num prédio super moderno aqui, na frente da E4, quem conhece a E4, ali é a Disney e tal. Esse é o prédio da Supratex e do Inigri Fácil. E eu vim hoje aqui gravar um vídeo que ensina os brasileiros a abrirem empresa nos Estados Unidos e enviar o dinheiro, converter os seus reais em dólares de uma forma fácil. Vou deixar o link desse vídeo aqui no final. Mas conversando com os meus amigos aqui, eles pediram para relembrar vocês de 10 erros que os brasileiros cometem nos Estados Unidos e que poderiam ser evitados se tivessem mais informação. E é isso que eu vou tentar fazer hoje, te dar informação de qualidade para você errar menos aqui nos Estados Unidos. Primeiro e mais grave deles é entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Vocês sempre me vêm falando assim, não façam isso, não venham pelo México, não passem pela fronteira, não corram risco de vida, não paguem dinheiros para coiotes com promessas de que vão te trazer, vão te legalizar. É muito perigoso, muitas pessoas morrem, mas mesmo aqueles que conseguem chegar não sabem que depois o processo de regularização é praticamente impossível. 99% das portas se fecham quando você entra ilegalmente nos Estados Unidos. E o pior é que muita gente faz isso mesmo tendo outras alternativas de imigração. Por isso nós fizemos o vistômetro, você pode testar se você é compatível com mais de 20 vistos americanos antes de tomar uma decisão dessa. É só você entrar em vistômetro.com.br e em menos de 10 minutos você vai saber se você tem alguma alternativa. Então corre lá e faz o teste do vistômetro e não vem pelo México. Outra promessa que também está relacionada com documentos de imigração. Nos últimos cinco anos apareceram muitas empresas de assessoria prometendo green card, garantindo green card, garantindo dinheiro de volta. Lembra do seguinte, ninguém pode garantir green card para você. Quanto maior a promessa, mais você deve desconfiar. E pior, muitas dessas empresas têm aparência de empresas sérias, divulgam números que não são comprováveis, que acabam levando as pessoas a acreditarem nele. E até cobrando valores abusivos. Tem gente que cobra até 40 mil dólares para fazer um processo de green card, garantindo. E depois aqui fica frustrado que o processo é negado e o escritório de 40 mil dólares se recusa a ajudar, ele encerra o contrato unilateralmente e o imigrante fica sem 40 mil dólares e sem green card e na maioria das vezes sem dinheiro para contratar um bom advogado para reverter a situação. Então se você quer um bom advogado, você já sabe, aqui atrás de mim está a equipe do Dr. Guilherme, fala com ele, vai te cobrar entre 12 e 15 mil dólares por um processo de EB2NW, vai te cobrar 2 mil dólares para visto de família. Eles são muito bons e têm preços muito justos. Vou deixar o contato deles aqui no link da descrição do vídeo, tá bom? Vamos sair de documento e vamos falar de dinheiro. Outro erro muito comum que os imigrantes cometem é torrar as reservas financeiras que trazem. Aliás, quanto dinheiro você precisa trazer para morar nos Estados Unidos? Já fiz vários vídeos sobre isso, vou deixar aqui também na descrição, mas tudo depende, depende do tamanho da tua família, depende do conforto que você quer dar para eles, depende da sua empregabilidade, você vai conseguir chegar aqui, trabalhar rápido, ganhar em dólar, depende se você vai pagar escola como estudante, mas qualquer que seja a sua situação, vou te dar dois conselhos. Junta o máximo de dinheiro possível. Eu já fiz vídeo falando em 20, 30 mil dólares, eu sei que isso é irreal para muita gente, tem gente que vem com 5 mil, 6 mil, 7 mil, mas tem que saber que isso é arriscado. Mas qualquer que seja o dinheiro que você poupou e está trazendo com você, economiza o máximo. Não se deslumbre comprando carro caro, ticket da Disney, né? Segura, maneira, porque você vai precisar dele. A sua reserva em dólar costuma acabar muito mais rápido do que você pensou. Então, economiza, é a minha dica. Talvez a primeira providência que o imigrante tem que tomar nos Estados Unidos é alugar ou comprar uma casa. E aí você tem que tomar bastante cuidado. Procura um corretor de imóvel licenciado, porque ele vai poder te aconselhar corretamente. E toma cuidado com grupos de Facebook, onde você vai encontrar os chamados repasse de apartamento. Isso é basicamente uma pessoa deixando um apartamento, onde ela está em contrato, e repassando para o imigrante recém-chegado. Só aceite fazer isso se o dono do apartamento for avisado e assinar um documento que sabe que esse apartamento está sendo repassado para você. Caso contrário, se o dono do apartamento ou o administrador encontrar outra pessoa morando no apartamento que não é o inquilino original, ele vai te despejar em 10 dias. Isso aqui vai ser considerado uma invasão de propriedade, tá? Você pode, inclusive, ter problema na justiça e na polícia. Então, cuidado com repasse de apartamento. Alugada a casa ou comprada em Orlando, na Flórida, você precisa de um carro. Aqui não tem transporte público. E aí vocês vão procurar um carro. E como não tem muito dinheiro, vai acabar indo em dealers, que são revendedores menores, que têm uma modalidade de financiamento chamada buy here, pay here. Em geral, os juros desse tipo de financiamento são os mais altos permitidos no mercado, que são 25% ao ano. E também, em geral, esses são os carros piores do mercado. Então, se não sobrar alternativa para você, vai em frente. Mas se você conseguir, vai num dinheiro um pouco maior, dá uma entrada um pouco maior, procura um carro menos rodado, pede o Carfax do carro e veja se esse carro não foi batido, se esse carro não foi recuperado de seguro, se esse carro não é um carro que veio do norte, dos estados do norte, onde ele joga um sal na estrada e causa muito ferrugem por baixo do carro. Enfim, se você quer comprar um carro com gente de confiança, tem um amigo meu, o Anderson, vende carro. Eu vou deixar aqui também o link dele. Eu me liga e eu te falo. Agora eu não tenho de cabeça o telefone. E eu te recomendo o Anderson. Ele é um cara de confiança. Vai parecer um contrassenso o que eu vou te dizer agora, mas não acredite em tudo que você vê no YouTube. Da mesma forma que eu venho aqui, pesquiso, tento trazer muita informação verdadeira e de qualidade para vocês, eu sei que tem muito canal no YouTube que vende ilusão, vende facilidade, vende um sonho que não acontece para a maioria das pessoas. Aqui você não vai encontrar tudo no lixo, você não vai comprar tudo muito barato, você não vai ganhar 150, 200 dólares por dia em qualquer trabalho. Enfim, tem um monte de ilusão que se vende por aí que na prática não acontece. Então, toma bastante cuidado. Tem canal de YouTube que é muito bom para entretenimento. Você pode passar dias, semanas, vendo os vídeos que são engraçados, são divertidos, etc. Mas eles não são realidade. Presta atenção, consulta mais gente, vê quem tem mais história, quem tem mais estudo, quem tem mais seriedade e procura achar aqueles YouTubers que você pode confiar. Uma dica muito importante está relacionada a investimento e oportunidades de negócio. Essa semana estourou aqui mais um grande esquema de golpe, de pirâmide de brasileiro contra brasileiro, que era investimento em vende-machines. Teve um brasileiro aí, dizem que faturou 8 milhões de dólares vendendo mais de 2 mil máquinas, ou mais de mil máquinas, desculpa, para brasileiros, prometendo rentabilidade de 18%, 24% ao ano. E essa rentabilidade, no começo, ela é paga com o próprio dinheiro do investidor. E depois, como todo esquema de pirâmide, toda a fraude planejada, ela não aconteceu. Tem hoje mais de 400, 500 investidores tentando recuperar dinheiro. E pior, muita gente perdeu nesse esquema o único dinheiro que trouxe para investir nos Estados Unidos. Deixou de montar um negocinho próprio, melhor, que tinha a chance de sucesso, para pôr dinheiro na mão de picareta. Toma cuidado com esses negócios mirabolantes. Aliás, completando esse assunto, olha, desconfie de qualquer forma de ganhar dinheiro nos Estados Unidos sem trabalhar. Sabe dinheiro fácil? Investe aqui, ganha 20%, 24%. Resumindo, na América só se ganha dinheiro trabalhando e trabalhando muito. Lembra que todo mundo brinca com você? Na América, meu nome é trabalho, meu apelido é hora extra. Foca nisso. Vai trabalhar, vai ganhar o seu dinheiro. Depois, quando estiver sobrando e você estiver dominando melhor os Estados Unidos, você faz os seus investimentos com mais segurança. E a última dica que eu te dou, não cometa o erro de achar que todo brasileiro é pilantra. Vai ter muito brasileiro pilantra, sim, pronto para te dar golpe. Mas vai ter muito americano, vai ter muito hispano também. Outra dica que eu te dou, lembra que dentro de igreja tem gente boa e tem gente ruim. Eu mesmo, já caí num mega golpe do pastor da igreja, eu até desenvolvi a frase, né? As melhores e as piores pessoas que eu conheci nos Estados Unidos foram na igreja. Então, toma cuidado de ir para qualquer lugar onde você supõe que só vai ter gente boa, né? E você pode ali dentro ser passado para trás. Existe gente de bom e mau caráter em todos os lugares, em todas as nacionalidades. Não cometa esse erro de pré-julgar, tá? Pela nacionalidade. E lembra, você não é o único brasileiro de bom caráter que nasceu no Brasil e está vindo para os Estados Unidos. Eu sou, outras pessoas também são. É só você encontrar elas aqui em Orlando, em qualquer lugar que você for, porque elas existem. Então, tá aí, olha. Um vídeo bem diferente, num lugar super gostoso que todo mundo conhece, todo mundo passa, num horário muito especial. Essa é a I4, ali está o Premium Outlet, atrás de mim está o SeaWorld, horário de rush, pôr do sol. Deu para fazer um vídeo muito informativo e muito bonito. Gostou? Então, deixa o like aí no vídeo. Se você quer ver mais vídeos falando do estilo de vida nos Estados Unidos, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí o YouTube te avisa sempre que eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Sou Ricardo Molina, sou o broker da Talent, esse imobiliário aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera com esse pôr do sol da Flórida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.